O meu nome é Carlos, sou presidente da Comissão de Paz de alunos e ex-alunos da Escola Municipal Freire de Racha, a mesma que também fica aqui no Complexo do Maracanã. E assim como a pista de atletismo Célio de Barros e a natação Júlio Delamare, o Museu do Índice também correu o sério risco de ser devastada, tanto pela empreiteira que hoje comanda aqui o Maracanã, empreiteira da morte, e o governo do Estado. Mas, no entanto, em virtude da nossa luta, da União, nós nos reunimos e resolvemos lutar pela escola, não só pela escola, mas por todo esse complexo aqui. Nós entendemos aqui que esse complexo é estratégico para a área social, para a área cultural, área histórica, a área de prevenção, que está dando oportunidade aos jovens. E nós conseguimos, em virtude dessa resistência toda, nós conseguimos manter a escola pelo menos funcionando. Nós sabemos que não está nada garantido. Nós sabemos que, a qualquer momento, o próprio governo do Estado, em virtude da sua irresponsabilidade educacional, da sua irresponsabilidade social, haja visto o que está acontecendo aqui no Complexo do Maracanã. E a própria empreiteira da morte. Eles ainda estão querendo, em virtude das Olimpíadas, pegar parte da quadra da escola. Mas nós estamos atentos a isso, estamos acompanhando de perto, né? E vamos ficar lutando junto com todos os segmentos aqui, para que essa devastação, ela não se concretize. Pelo contrário, que eles reconstruam a pista de atletismo, a série de barros. Que o Museu do Índio vire uma aldeia indígena, realmente um museu de referência. E o Parque Julio Belamai, ele volte a funcionar para aqueles 10 mil usuários do parque que tanto precisam desses espaços públicos aqui. Então, assim, a escola, ela conseguiu uma vitória, mas ainda assim nós não estamos satisfeitos. Nós sabemos os riscos que todos os alunos, professores, os pais, os usuários desse complexo aqui do Maracanã estão correndo. Obrigado. 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 Obrigado.